No Brasil, em 2014, é o que me deixa mais satisfeito porque ganhamos de um adversário de nível e é importante para a seleção brasileira enfrentar e vencer adversários com o nível que a seleção do Japão tem hoje. Estamos muito felizes pela partida de hoje, o futebol demonstrado, o Japão é uma ótima equipe e a gente ficou felizes pela partida, por ter recebido o nível. Para cá já é mágica, mas a gente ainda tem muito que crescer, que ganhar ainda para chegar aos pés desse fenômeno. No momento certo, no momento certo eu posso me transferir. Sempre um favorito e eu fico muito feliz, a gente está fazendo um ótimo trabalho. Espero que até lá a gente possa formar uma seleção muito boa, criar nossa identidade e fazer uma ótima Copa do Mundo.